A UNB e a Secretaria de Transporte e Mobilidade firmaram uma parceria para dar direito ao passe livre aos estudantes durante as férias. A renovação será automática para os matriculados nas disciplinas de verão. Já aqueles envolvidos em projetos de extensão, pesquisas e estágios, por exemplo, precisam da solicitação do professor ou coordenador da atividade. De modo geral, o benefício será suspenso a partir do dia 10 de dezembro. Esse foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação.